Madureira e Paissandu se enfrentam às três e meia da tarde desta quarta pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. É jogo único, empate é vantagem para o Paissandu que se classifica com esse resultado. O Madureira só passa se vencer o jogo. Então, venha saber como chegam as equipes. Será que o Papão se classifica? Bora falar um pouquinho mais sobre esse Madureira. O Madureira tem dois jogos no ano, não venceu nenhum e também não perdeu. Os dois empates foram pelo Campeonato Carioca. Na estreia, empatou em 2x2 com o Volta Redonda e depois ficou no 0x0 com o Nova Iguaçu. Detalhe, os dois jogos foram como visitantes, então a estreia em casa do time é contra o Paissandu. Esse é o time base da equipe carioca, que conta com o Lucão, Bruno Oliveira, Maurício, Breno Calixto e Isaldo, Humberto e Yuri, Wander, Nivaldo, Silas e Luiz Paulo. Mas a equipe pode ter algumas alterações para o duelo contra o bicolor. A tendência é que use esse 4-2-3-1, liberando principalmente o Bruno Oliveira pela direita, o lateral conhecido do torcedor paraense, do torcedor do Paissandu, principalmente. É sim, aquele Bruno Oliveira que passou pelo Papão. Os pontas normalmente atuam por dentro, liberando o corredor para esses laterais chegarem ao ataque. Detalhe, para as chegadas de Rodrigo e Yuri, o segundo volante, que pode aparecer dentro da área. Papão precisa tomar cuidado se ele jogar. E esse é o time base do Paissandu, também um 4-2-3-1. Pode ter algumas alterações, como a volta de Denilson para a defesa, o Eliezer entrar nesse meio de campo, alguma mudança ofensiva, a disputa entre Diego Matos e Bruno Colasso na lateral esquerda, mas, no geral, o Paissandu é essa equipe que costuma liberar um lateral por vez, quando vai atacar. Tem um segundo volante, que no caso pode ser o Ratinho, que chega bem ao ataque, com o outro ficando mais na defesa, dando maior proteção para liberar justamente os laterais. Dois pontas, que se movimentam bastante e também centralizam o jogo. E o Nicolas como referência, que se movimenta muito. Nos últimos jogos, o Nicolas apareceu até mais caindo pela esquerda. O Papão pode contar com o Rui, como esse meio campista por dentro, ou até mesmo o João Paulo. Talvez eles possam atuar até juntos. No ano, o Paissandu também tem dois jogos. Estreou em casa contra o Castanhal, empatando em 1x1, e venceu fora de casa o Paragominas por 2x0. O principal forte do Madureira é essa chegada dos laterais ao ataque, principalmente ali com o Bruno Oliveira, mas também deixa muito espaço pelos lados. Então, o Papão pode se aproveitar disso, atacando com seus pontas ou até mesmo com seus laterais. Por dentro também, apresentou uma zaga um pouco pesada, então a movimentação ofensiva dos atacantes do Paissandu pode funcionar contra o Madureira, que mostrou boas chegadas ao ataque, principalmente em transições, na hora de contra-atacar, na hora de chegar ali pegando o adversário desprevenido. Então, talvez essa seja uma arma do time carioca, assim como a bola parada. E aí, quem vai passar de fase? Será que o Papão se classifica? Comenta aí embaixo. A transmissão da partida é no Esporte TV. Valeu!